Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, como vocês viram no título, mais um pacote de graça pra vocês, beleza? Então simbora, fique ligado até o final, que até o final desse vídeo vai piscar aí a qualquer momento na tela, coisa bem rápida, vai piscar o código pra vocês estarem resgatando, beleza? O código pra vocês resgatarem fica aqui no comentário fixado, tem um link pra vocês entrarem, que é o fortnite.com.br Só entrar lá e colocar o código, beleza? Primeira coisa e única coisa que eu peço, pra caso você não me apoia na loja, me apoia aí que me ajuda pra caramba, Caso você curta aí o canal, eu agradeço demais e que Deus abençoe todo mundo que me apoia, é só usar o código GabrielGF, mesmo nome do meu canal no YouTube, beleza? Então apoia aí, tamo junto, me ajuda demais, demais, demais E se você já me apoia, comenta aqui abaixo nos comentários, eu apoio o GabrielGF na loja, beleza? Tô sempre dando a meia aí nos comentários de vocês e sempre respondendo, então pode comentar à vontade, aproveita pra comentar pra caramba aí no vídeo, beleza? Bom galera, não esqueça, deixa o likezão aí, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, que eu sempre tô soltando os códigos graças a Epic Games, Que a Epic Games me forneceu esses códigos, então eu tô soltando pra vocês, beleza? Bom, o pacote que eu vou estar soltando hoje pra vocês, se liga só, é o novo pacotão Show do Surf, beleza? Todos os itens do pacote aqui, beleza? Vocês vão estar recebendo, vai piscar aí um código na tela e vocês vão resgatar, beleza? Então simbora e vamos lá, só uma coisa que eu falo pra vocês, como vocês viram né, meu nome aqui é o GabrielVR UnderlineYT, Tem gente ainda que me pergunta o motivo que eu mudei em vez de GabrielGF, UnderlineYT pra GabrielVR UnderlineYT, Foi por causa que eu criei um canal de realidade virtual, se chama GabrielVR, Eu posto vídeos com aqueles óculos de realidade virtual e tá muito legal, então eu super recomendo vocês darem uma passada lá, Tá aí no meu comentário fixado, é o primeiro link aí do comentário fixado e também tá na descrição e sempre aparece nos finais dos vídeos, tá? Então vamos que vamos, entra lá e se inscreve lá no canal GabrielVR, Caso você for acompanhar, se você curte realidade virtual, eu convido você a se inscrever, tá? Eu só quero que você se inscreva caso você realmente acompanhe o canal, beleza? Se você realmente goste. E bom, vamos que vamos, bora lá, deixa o like e todo mundo aí se inscreve no canal, E eu não sei, aquele negócio, pode ter piscado já no começo do vídeo, pode ter piscado a qualquer momento e vocês não viram, beleza? Ó, eu posso soltar aqui agora, eu não sei se já soltou, E depois vocês podem, depois de vocês se esgatarem, depois vocês respondem os comentários da galera, Que a galera vai falar, pô, mas que parte, que hora que piscou aí o código que eu não vi, tá ligado? Então tipo, literalmente você comenta, sei lá, a minutagem do vídeo, beleza? Que apareceu o código e o código vai aparecer, sei lá, um segundo ou menos de um segundo e você pausa o vídeo e resgata o código, beleza? Então é simples e fácil, beleza? Deixa o likezão, todo mundo se inscreve no canal, ative o sino e não esqueça, né? Usa o famoso código GabrielGF na loja, eu vou ficar muito feliz, isso me ajuda demais, E que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando, beleza? Beleza? Comenta aí a hora que apareceu o código pra eu tá sabendo aí também, né? Vai que eu não sei, né? Não sei, comentem aí depois que resgatarem, óbvio, né? Resgata primeiro antes de colocar o comentário, porque vai que você coloca ali a minutagem e a galera resgata. Mas bom, esse foi o vídeo, agora eu cliquei no videozinho que tá aparecendo na direita embaixo, beleza? O videozinho aí do GabrielVR tá aparecendo na direita embaixo aí da tela e também tá no meu comentário fixado, beleza? Espero que vocês tenham gostado, obrigado galera da Epic por estarem sempre mandando aí esses códigositos pra mim, tá soltando pra vocês e é isso, passa aí no videozinho do GabrielVR e comenta lá código. É nóis, fique com Deus, até o próximo vídeo, entra aí, velho, no comentário fixado, assiste lá o vídeo. Valeu, falou e fui, tchau.